Esse áudio foi criado para ajudar pessoas a receberem línguas de fogo. Então comece a orar em línguas de fogo agora. Vai recebendo línguas de fogo agora. Vai cantar, 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 vai cantar. Vai recebendo línguas de fogo agora. Vai cantar, 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 vai cantar. Vai recebendo línguas de fogo agora 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 Para aqueles que estão buscando o batismo com o Espírito Santo Que estão buscando línguas de fogo Que com certeza Deus vai encher ele do Espírito Santo Se inscreva no canal E não esqueça de ter um like É um tempo de avivamento É um tempo de Deus despertar a sua igreja com fogo Fogo! Fogo!